Um incêndio destruiu por completo um trailer localizado na Praça do Parque Alvorada, aqui em Timó, as margens da BR-316. Observem, reparem como ficou o trailer, gente. Tudo perdido, prejuízo de mais de 15 mil reais para o proprietário. O proprietário conversou comigo, agora há pouco foi na segunda delegacia, conversou com o delegado Hermes, e me falava de que trabalhou até as 4 horas da madrugada de hoje. Fechou por volta das 4 e 10, 4 e 20. Foi para casa, mais tarde, por volta das 6 horas, passava em um ônibus coletivo, quando observou o trailer ainda em chamas. A gente observa, e o que foi encontrado aqui, uma garrafa de álcool. O proprietário e a própria polícia acreditam que tenha sido um incêndio criminoso, ou seja, provocado por alguém. E olha só a destruição. Tudo, tudo, tudo foi consumido pelas chamas. Freezers, garrafas, vasilhames, objetos aí, alimentos também, lanches, enfim. Esse trailer já funciona aqui há pelo menos 10 anos. E, como disse, por volta das 4 e meia, 5 horas, já amanhecendo o dia, alguém passou. Isso é que o proprietário acredita, que tenha sido um incêndio criminoso, ou seja, provocado por alguém, que a polícia agora começa a investigar. Mas você observa que não sobrou absolutamente nada. E por pouco não atingiu outros trailers, outros estabelecimentos que funcionam aqui, já na chegada. A polícia militar já conversou também agora há pouco. Inclusive, chegou uma viatura que já esteve com o proprietário. E a gente observa, tudo completamente destruído. Aqui, ó, essa cobertura aí também foi atingida pelo fogo. Botijões de gás aqui, olha, também a gente vê, ó, que também foram atingidos. A polícia militar chega ao local, a segunda delegacia já foi comunicada. Olha, mas queimou tudo, sinceramente, né? O proprietário diz que não sabe o porquê e nem quem, mas quer saber exatamente porque o prejuízo é muito grande. Nós vamos conversar com o sargento, que está comandando essa guarnição. Fomos informados que o bombeiro se fez presente, o proprietário solicitou. Eles vieram, fizeram tirar as fotos e fizeram o levantamento pericial. E depois disso, nós damos apoio aqui ao proprietário, levando ele até o segundo DP, onde o mesmo conseguiu registrar a ocorrência e o delegado já solicitou a perícia para que viesse até o local. Impressionante. Claro que nem o senhor, nem eu, nem o próprio dono do trailer, do estabelecimento, pode apontar a causa do incêndio. Mas ele afirma, inclusive, ter uma garrafa de álcool aqui, o que leva a crer que tenha sido um incêndio criminoso. É, mas aí só a perícia pode informar isso aí depois que eles fizeram o exame no vasilha, no recipiente que se encontra no local. Aí eu não posso afirmar só. O perito pode informar isso aí. Tá certo. Obrigado ao sargento J. Santos, toda essa guarnição. Portanto, eles já estiveram aqui, claro, dando apoio ao proprietário. O proprietário não quer falar, mas passou algumas informações para a gente, inclusive suspeita de alguém, também não vai citar nomes. Mas esse é um trabalho, como o próprio sargento relatou, para a perícia, né, para a perícia, para o ICRI, Instituto de Criminalística aqui, e também um relatório do Corpo de Bombeiros, e que aí sim, o delegado da área aqui do Parque Alvorada, do 2º Distrito, delegado Hermes, vai receber esses relatórios, tanto da perícia criminal, da Polícia Civil, como do Corpo de Bombeiros, exatamente, para trabalhar e descobrir a causa do incêndio. Se foi criminoso, com certeza, quem fez, terá que pagar.